Salve nação Tricolor, Jovaqui, não vou perguntar se vocês estão bem, porque não tem nenhum São Paulino bem depois de ontem, né? Outra pouca vergonha, outro péssimo resultado no Morumbi, e já traz uma consequência do jogo e outra, né? O Cuca pediu demissão, né? O Cuca entregou o cargo, não aguentou a pressão. Vamos lá, o que eu acho sobre isso, pessoal? A gente vai falar de vários pontos aqui, né? Eu acho que foi o mal necessário. Por que mal e por que necessário? Vamos lá. Depois da entrevista coletiva do Cuca ontem, né? Eu fiquei... eu tive certeza que o Cuca estava de cabisbaixo, né? Ele percebeu que ele não conseguiria dar um jeito nessa equipe fazer jogar bola, né? Pode ser até algum jogador, outro já tenha bronca dele, já tenha alguma picuinha com ele por trás dos panos aí, que não saiu na imprensa, né? Então ele resolveu entregar o cargo, apesar da diretoria tentar segurar mais por um tempo, né? Mas na verdade, na verdade, a gente sabe que a diretoria adorou que o Cuca entregou o cargo, né? Por que disso? Porque a gente sabe que a diretoria do São Paulo gosta de treinador bundão frouxo. Aquele treinador que não bate de frente com eles, né? Não perde jogador, aquele treinador que quando a diretoria vem do jogador fica quieto, não bate de frente com eles. Esse é o estilo do treinador que a diretoria do São Paulo gosta, né? Mas enfim, eu acho que isso pode ser benéfico, pode ser benéfico a saída dele, caso a diretoria do São Paulo não cometa a merda de ir atrás de um treinador no mercado agora, tá? Qual a sua sugestão, então, Joga? Minha sugestão é manter o Mancini até o final do ano. Faltam dois meses e meio, três meses para acabar o ano, tá? Para acabar o campeonato. Então, não tem porra de tempo hábil para ir atrás de um novo treinador, né? Por que que acontece? Trazer um treinador agora, um treinador agora, ele vai ter que requerer, precisa de tempo para ele conhecer todo o elenco, né? Conhecer a característica de cada jogador e a gente não tem tempo hábil para isso. Então, faça o simples, o arroz com feijão. Mantenha o Mancini que já conhece esse elenco, ele já foi treinador nosso no começo do ano, né? Que é o Balista, é a solução mais racional no momento, tá? Mantenha o Mancini até o final do ano, porque ele já conhece o elenco. Chega no final do ano, aí sim, você vai atrás de um treinador, só que você abre a porra da mente, tá, Lé? Abre essa draga, não sei se funciona mais sua mente. Vai atrás de um treinador europeu. Chega desses caras ultrapassados aqui no Brasil. Não adianta, nem sul-americano. Não vem pra falar de Bausa, de Osório. Pelo amor de Deus também, né, torcida? Não dá essas sugestões erradas para essas lepras que a gente tem no São Paulo, né? Vai atrás de um treinador europeu. Cara com a mente aberta, que enxerga o futebol de uma maneira diferente, dessa maneira retranqueira, vergonhosa, que nossos treinadores enxergam aqui, né? Só que, Jova, vai resolver a gente trazer um novo treinador? O São Paulo voltará a ser campeão somente com um novo treinador? Não! Não, porque o São Paulo hoje é uma maçã que está 90% contaminada. Contaminada por quê, Jova? A estrutura, os profissionais que estão dentro desse clube aí, tá? Logicamente, a gente não pode generalizar tudo, né? Não é 100% das pessoas que não têm capacidade de trabalhar no São Paulo. A gente não pode generalizar nunca. Mas 90% dos profissionais que estão dentro do São Paulo não têm a mínima condição de estar exercendo o cargo que eles estão, que eles estão exercendo, tá? Então, hoje o São Paulo é uma maçã que está 90% podre, tá? O que que eu tenho que fazer? Arrancar toda essa 90% parte da maçã podre, arrancar e jogar fora no lixo, tá? Então, tem que fazer uma limpeza no final do ano. Não basta só trazer um novo treinador. Não adianta, torcida. A gente vem fazendo isso há anos, tá? O time não vai bem, a diretoria demite treinador, o treinador pede para sair porque não aguenta pressão, e o clube nunca vai para frente. Por quê? Porque a estrutura que está dentro desse clube hoje é arcaica. está podre. Pessoas que não entendem de futebol. Muitos que nem São Paulino são. Então, tem que limpar tudo isso daí. Limpar tudo, tá? Vamos lá. Tem que limpar a preparação física. Vocês viram? Ah, alguns jogadores do São Paulo têm problema crônico, por isso que se machucam a todo momento. Não! Não! Vocês viram o caso do Toró. Toró tem 19 anos, porra. Se machucou sozinho ontem. Isso é questão física. Tá? Preparação física. Está arrebentando os jogadores. Você entendeu? Então, meu amigo, tem que trocar tudo, fazer uma líquida dessa preparação física. Aí vai para o senhor DM, né? Eu estou falando aqui com base em uma opinião médica, né? Logicamente, eu não tenho esse conhecimento clínico para falar. Então, eu estou me baseando aqui no comentário dos médicos do Equador, que estiveram aqui na Copa América, receberam o Arboleda e falou que ele estava completamente estrupiado, né? Dando a entender que o nosso departamento médio está trabalhando mal. Isso é uma opinião clínica de outros profissionais, e outros médicos, tá? Então, isso já resume tudo. É por isso que você vê jogador de São Paulo com contusão muscular demorar tanto para voltar. Você entendeu? O Rojas, pelo amor de Deus, mano. Olha o que fizeram com o Rojas. Saiu uma notícia, eu não sei se é real, se é notícia que saiu na internet, tá? Por isso que a gente não pode afirmar aqui que o Rojas quer reincindir o contrato dele de São Paulo. Ele acha que acabaram com a carreira dele. O cara está quase um ano parado, porra. Vocês estão entendendo a situação? Não tem nada confirmado, sai uma notícia. Está rolando na internet aí, que o Rojas quer reincidir o contrato. Ele acredita que não vão recuperar ali no São Paulo aqui. Olha que situação. Então, meu amigo, não adianta só trocar treinador. Você tem que fazer uma limpa em todo mundo aí. Departamento médico, departamento físico, em tudo no São Paulo, tá? Em tudo, marketing, tudo tem que fazer uma limpa no São Paulo por completo aí. Por completo, senão o ciclo não vai pra frente. Não vai pra frente. Logicamente, a limpeza mais importante que deveria acontecer, que a gente sabe que não vai acontecer na diretoria. Senhor Leco, entregar o cargo. Leco, tenha vergonha, tenha hombridade. Faça igual o Cuca, entrega o cargo. O Cuca teve hombridade. O cara foi homem, entregou o cargo. Ele viu que não estava aí, ele não ia dar a jeito nessa equipe, ele entregou o cargo. Por que você não faz a mesma coisa, Leco? Você não é presidente pro São Paulo. Você não tem a mínima condição de estar aí, Leco. Aliás, agora você sumiu, Leco. Você sumiu agora, né? Agora você não vai dar entrevista novamente pro Benjamin Bach? Não, Leco. Porque tá perdendo, né? Agora você não quer aparecer, né? Você não quer os holofotes agora, senhor Leco? Né? A gente sabe como funciona. Entrega o cargo, tem hombridade, Leco. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, o que a gente cobra aí? Já que esses caras não têm a mínima condição de dirigir o São Paulo? Tira a porra do projeto, do estudo do Rodrigo Monteiro de Castro. Bota ele em andamento. Bota ele pra circular. Tira da gaveta, cacete. Pra São Paulo, o SA surgiu o quanto antes. É a única forma de São Paulo ser pioneiro do futebol brasileiro novamente. São Paulo tá muito atrás dos rivais aí. São Paulo ficou muito atrás dos rivais. Por isso que não ganha nada há oito anos. Nada é coincidência. Não existe coincidência. Existem fatos. O São Paulo tá muito atrás, por isso que não ganha campeonato mais. Mas nem no estado de São Paulo aqui consegue ganhar mais. O clube ficou ultrapassado. Por quê? Porque esses caras não têm a mínima condição de gerenciar esse clube. Esses caras não têm o mínimo de conhecimento. São amadores. E a única forma que esses caras não mandarem mais o futebol do clube é o São Paulo se transformar em empresa. Uma empresa administrar o futebol do São Paulo. Aí vocês aí, conselheiros, leco, diretores, vocês vão mexer com o basquete, tá? Vão mexer com a parte social do clube. Isso daí não importa. Isso daí pra mim tá... Eu tô cagando e andando pra isso, tá? Eu quero saber do São Paulo futebol clube. Isso vocês não têm condição de gerir aí. Vocês são incompetentes, porra! Os anos estão mostrando isso. Então, a gente vai começar a cobrar agora o conselho administrativo que tá segurando o projeto da engavetada lá no São Paulo. Senhor Pimenta! Senhor Pimenta! Pare de colocar empecilho aí, cacete! Pare de colocar... Tira da gaveta isso daí! Você foi um bom presidente de São Paulo na década de 90. Só que agora você tá atrapalhando o clube. Bota isso em andamento, porra! O São Paulo precisa se tornar empresa. É a única forma que o São Paulo voltar a ser pioneiro novamente no futebol brasileiro. É a única forma. Para de colocar empecilho, cacete! Aí vocês vão cuidar lá. Deixa a porra do ego de vocês de lado, tá? Deixa o ego de vocês de lado. Coloque o São Paulo futebol clube em primeiro lugar. Deixa o ego de vocês de lado. O ego é outra coisa. Você tá sempre colocando empecilho aí no estudo do Rodrigo. Pra não ir adiante. Porra, cacete! No meu entender, a única forma que o São Paulo voltar a ser pioneiro. Do contrário, não vai. Vai ficar mais... Já tá 8. Vai ficar 18, 28, 38 minutos na fila. E se ganhar um título ou outro, vai ser por acaso. E a gente não quer ganhar título por acaso. A gente quer ser de novo pioneiro igual a gente foi. Inclusive na época que você era presidente. A única forma que o São Paulo se torna a empresa. E deixa que a gente, a torcida, os 25 milhões de torcedores são paulinos, vai cobrar o empresário que comprar o futebol do clube. A gente vai cobrar, não vai deixar esse clube morrer, não. Porque a gente cobra mesmo, caralho. A gente cobra porque a gente ama esse clube. Então não bota empecilho, deixa isso morrer aí, cacete. A gente vai cobrar, vamos lembrar disso toda hora. Toda hora. Então, torcida, não basta somente troca de treinador, tá? Vai ser algo, vai ser algo bom de momento. Agora, espero que sim, tá? Eu espero que sim. Espero também, e tô de olho, a diretora de São Paulo não cometer outro erro, tá? Trazer um treinador experiente pra pegar uma bucha. Porque o São Paulo hoje é uma bucha, cara. É uma bucha. É um clube impressionado. Você viu que o Cuca não aguentou. Pediu o boné dele. Não é qualquer um que aguenta isso daí, não, meu amigo. Aqui tem pressão mesmo. Então, mantenha o Mancini que conhece já o elenco. E no final do ano, faça a limpa aí. Faça a limpa nesse clube. Reestrutura todo o departamento de futebol. Já que você não tem a mobilidade de entregar o cargo, seu Leco, seu Raí. Ao menos faça uma limpeza aí nesse clube aí. Que isso daí tá precisando muito. Agora, vamos falar pro senhor elenco, né? Essa cambada de frouxo, de bunda mole. Mesmo se não tivesse treinador do banco ontem contra o Goiás, ou contra o CSA em casa, com todo respeito à instituição, o CSA e o Goiás, o time de um ano é fraquíssimo. Então, mesmo que o São Paulo não tivesse treinador do banco, essa cambada, esses jogadores teriam obrigação de vencer o jogo. Tá? Mesmo se não tivesse treinador, era obrigação deles vencerem o jogo. É que é um bando de frouxo também. Não aguenta pressão. Um tá parecendo o Zabumba aí. O cara chegou o esqueleto do He-Man. Hoje tá desse tamanho aqui, ó. Tá parecendo o Mamute, que é o Pablo. Né? Seu Anthony, moleque que bota mala. Que se acha o craque. Moleque que subiu agora. Nunca ganhou porra nenhuma do profissional. Por incrível que pareça o Reinaldo é o nosso melhor jogador aí. Foi o melhor jogador ontem. Mesmo perdendo o pênalti. Pelo menos tá mostrando vontade, né? E tá tentando algo diferente. Então, seu elenco... Vocês estão satisfeitos agora, elenco? Vocês estão satisfeitos aí, cambada? Que agora o treinador entregou o cargo. Mais um que vocês conseguem derrubar no São Paulo, né? Mais um que vocês conseguem derrubar. E aí, quando chegar o próximo, o que vai acontecer? Vocês vão querer derrubar também, seu bando de frouxo? Vocês vão querer derrubar também, cambada? Por que vocês não treinam, caralho? Uma hora a mais? Por que vocês não conversam entre vocês aí? Um convence o outro a ficar meia hora a mais no treino. Treinando finalização. Treinando passe. Treinando fundamento, caralho. Por que vocês não conversam entre vocês? Porque é a obrigação de vocês ganharem do Goiás. Mesmo se não tivesse treinador no banco. Ah, não tem padrão. Não precisa nem padrão pra ganhar, porra. Por que vocês não fazem um esforço aí, cambada? Fica meia hora após o término do treino. Treinando finalização, passe. Fundamento, cruzamento. Que ninguém saia cruzar nessa porra aí. Cabeceio. Por que vocês não ficam treinando fundamento aí? Cambada de frouxo. Tá satisfeito com mais um treinador que foi mandar embora de São Paulo? Pediu o boné. No caso do Cuca, pediu o boné, né? Mas vários outros foram demitidos. Por conta de vocês. Bando de bunda mole. Só o São Paulo que perde ponto em casa. Pra essas equipes que estão na zona do agrião. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E agora vai ter cobrança ao dobro, hein? Em dobro. Elenco, diretoria. Eu já não critico mais treinador nenhum aqui. Eu não critico mais treinador. Eu sei que o principal problema de São Paulo vem de cima lá, tá? Do topo da pirâmide. E é o senhor Leco o topo. Não tem a mínima condição de estar lá. Quando começa a ganhar um, dois joguinhos, ele quer aparecer. Exaltar essa draga, essa gestão dele aí. Essa gestão pífia. O senhor Raí e o Alexandre Pássaro. Quando vão dar coletiva no CT. Eles falam com aquela marra, né? Como se a gestão deles fosse as mil maravilhas. Uma puta de uma marra. Vocês não tem a mínima condição de estar nesse clube. Nenhum de vocês aí. Eu não aguento mais essa situação de São Paulo. É deplorável ver um time do tamanho do São Paulo Tíbal Clube nessa situação. Um dos maiores clubes da América. Oxalá se não for o maior. É uma vergonha o São Paulo estar nessa situação aí. É uma vergonha. Então é isso aí, nação. Boa semana pra todo mundo. Eu sei que tá todo mundo puto, né? Da vida igual eu aí. Mas eu vou te falar. O que resta pra gente é cobrar. Vamos cair pra cima da diretoria aí, galera. Vamos cair pra cima da diretoria. Agora, tá? Que é sempre cair a bucha no treinador, né? E a gente não pode cair nisso também, tá, torcedor? E isso vem acontecendo há anos. Tá trocando, trocando, trocando treinador. E não consegue ganhar uma porra de um paulista. Tá quase 15 anos e venceu um paulista. Será que é só culpa do treinador? Não é, não. É igual eu falei pra vocês aqui. O São Paulo hoje é uma maçã. Estruturalmente, 90% podre, tá? E se não fazer uma limpeza geral aí, arrancar esses 90% que tá podre, e dentro do clube, e deixar só os 10% que tem a mínima condição de se instalar, esse clube não vai pra frente, tá? Forte abraço, Nação Tricolor. Boa tarde pra todo mundo. Salve, salve, Tricolor Paulista.